Oi gente, domingo 28 de maio é o dia mundial do hambúrguer, esse prato que é muito amado e consumido mundialmente. E agora nós vamos aprender a preparar um hambúrguer saboroso, simples e saudável. É isso mesmo, meu nome é Nayara Queiroz, eu sou nutricionista e professor do literatos. E agora vocês vão aprender uma receita fácil de hambúrguer funcional. São 400 gramas de carne magra moída, uma clara, uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sobremesa de farinha de linhaça, meia cebola em cubinhos, sal e pimenta a gosto. Para preparar o hambúrguer, mistura as 400 gramas de carne moída, junto com meia cebola cortada em cubinhos, a semente de linhaça trituradinha, mais a semente de chia e uma clara. Misturar bem até obter uma massa homogênea. Após 20 minutinhos na geladeira, acrescentar sal e pimenta do reino a gosto. Após o tempero, colocar para fritar no azeite extra virgem, em um fiozinho de azeite extra virgem. Música 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 Música